Acho que finalmente eu posso dizer que o tão esperado e sonhado dia chegou, mano. Finalmente eu vou poder comprar o meu novo apetrecho aqui nessa nossa série mais difícil do Blox Fruit. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações. E mano, se você mora dentro de uma pedra e tá meio perdido, não sabe o que está acontecendo, basicamente eu estou aqui fazendo a série mais difícil do Blox Fruit. Eu não posso usar nenhuma Game Pass, não posso usar nada que vai me ajudar. E além de tudo, eu tenho que fazer tudo isso e eu não posso usar nenhuma Fruta Login. Então vem me acompanhando aí, mano, que essa jornada tá punk. Quem tá ligado aí, tá ligado. E velho, deixa eu já ativar o hackizão aqui, mano. Depois de muito suor, muito batalhar, eu consegui uma coisa. Eu consegui juntar uma quantidade de money o suficiente pra comprar o Black Lag, que é o, mano, o primeiro estilo de luta aí que eu queria desbloquear, vamos dizer por assim. E velho, pra quem sabe, quem tá acompanhando sabe que tá bem difícil, que tá bem complicado a situação, porque, mano, eu não tô conseguindo simplesmente... Mano, dá dano, tá ligado? Tá bem difícil eu pegar a maestria, tá bem difícil eu pegar as coisas. Então, mano, tá bem intenso, tá bem complicado, mas a gente tá dando um jeito. E vamos dar, velho. Eu preciso pegar um estilo de luta, né, mano? Porque, tipo, meu estilo de luta tá upado, só que eu não tô dando tanto dano. Por quê? Porque, velho, eu não tenho um estilo de luta. Eu não consigo dar dano porque o que eu tenho não é um estilo de luta. Tipo, é um negócio que dão pra você conseguir fazer alguma coisa no jogo, tá ligado? Então, por isso que eu não tô dando dano nenhum. Mas isso vai ser resolvido hoje. Tá faltando esse aqui, eu vou matar na porradona mesmo. E vamos lá, velho. Vamos derrotar os bichinhos aqui. Eu prefiro, mesmo que eu só tenha que derrotar dois, eu prefiro derrotar os quatro. E, mano, tá bem difícil. Pra vocês terem noção... Cara, tá muito hardcore, velho. Eu não tô, tipo, assim, conseguindo upar muita coisa, velho. Tipo, eu tô indo na calma, tô indo na maciota. Deixa eu jogar aqui, né? Porque nenhum jogo tão longe. Mas vamos jogar aqui. Nossa, eu joguei outro lá longe, mano. Toma cuidado, hein, meu parceiro. Pelo menos, a gente conseguiu desbloquear um pouco da Quake. E tamo conseguindo fazer algumas coisas mais fáceis, né? Porque, mano, um ataque, vocês estão ligados que já dá uma boa de uma ajudada. O problema é que os ataques da Quake todos jogam muito longe, né? Então, né? Mas olha, olha pra vocês terem noção o trabalho que eu tenho pra poder completar uma missão, velho. Deixa eu ver se ficou faltando esses dois. Que já vão embora, beleza. O negócio é o seguinte. Pra gente conseguir pegar o nosso Black Lag, a gente precisa ir pra uma outra ilha. Porque não é nessa ilha que a gente vai conseguir. Nós conseguimos pegar o Black Lag lá na ilha do Bug, né? Então, a gente precisa pegar um barco aqui agora. Que, obviamente, eu vou pegar o de graça, né? Porque, mano, 300 money pra mim já é muita coisa. Então, deixa eu ir ali pra ilha do Bug. Que, além de tudo, é muito perto, né? Ela é aqui do lado. Então, eu não vou ter grandes problemas em chegar nela. É exatamente nessa ilha. Onde a gente vai encontrar o Sanji pra poder conseguir comprar o nosso Black Lag. Vou até pegar os baús aqui, porque os baús da ilha do Bug dão bastante money. Até porque, né, mano? Pelo que eu sei, ele é um pirata que tem bastante beri. Mas é só a gente vir com o Sanji que tá aqui e tal aprender. E, mano, finalmente temos o nosso Black Lag aqui, ó. Tem o baúzinho que já tem a porva pra nós. Cara, o problema... Isso, tem que cair certinho ali. E, mano, tem os baús, tem mais outro ali. Mas, cara, finalmente eu tenho o Black Lag aqui, ó. Se eu ativar agora o nosso hackzão, vai ficar nos nossos pés. Então, ó, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a missão do Bug. Por mais que, tipo assim, não dê tanto XP, mas já é alguma coisa. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e eu vou derrotar o Bug. Porque como ele é um boss, ele dá um pouquinho mais de XP pra gente, né? E o problema é que agora eu não tenho mais... Toma, Bug. Eu não tenho mais o... As habilidades que eu tinha antes. Agora eu só tenho o combo de chutes. Que, né? Dá mais dano? Dá. Mas eu perdi as minhas habilidades. Então, mano, tudo eu vou ter que meio que ter paciência. Se bem que 40... 40 de maestria é o que a gente precisa pra conseguir, né? O próximo... A próxima habilidade. Que, por sinal, ela já é muito boa. E, mano, tamo derrotando o Bug com certa facilidade. Até porque, né, mano? Não tem muito o que fazer, né? O Bugzinho aqui... Eita, não foi pra trás. Eu tenho que tomar cuidado. Porque, mano, se eu marcar a touca, o Bug me mata. Eu acho que talvez dê até pra upar um level. Mas eu tô mais aqui mesmo pela maestria. Aproveitar que a gente já veio pra cá, né? Nossa, eu mandei ele lá pra cima, velho. Aí, boa. Ó, nove pontos de maestria. E eu não ganhei nada. Eu nem sei se o Bug dá alguma coisa, né? Pra gente poder estar utilizando. Mas, ó... Derrotado. Não conseguimos upar. Vamos pegar o nosso... O nosso botzinho. E vamos embora. Logo, logo, eu já tô com um level suficiente pra poder sair do deserto. Não compensa eu ficar vários... Não compensa eu ficar muito tempo numa mesma ilha. Até porque antes eu ficava pra poder pegar Logia. Mas agora, como a gente não tem essa de Logia, Quando a gente libera uma ilha, compensa já ir pra outra. É só não tomar dano. Ficar usando as habilidades e ficar mais tranquilo. A Black Lag, quando a gente pegar o Break Dance, pelo menos já vai ajudar bastante a gente. E quando eu liberar o Diabo, eu já vou ativando. Porque eu sei que quando eu conseguir desbloquear nas duas pernas, eu vou conseguir dar mais dano. Então, é só a gente focar. Agora, pelo menos, eu vou conseguir sentir um pouco na diferença aí se vai valer a pena ou não. O legal é que a gente também já conseguiu uma boa quantidade de Morin. É sempre a gente ficar pegando os baús e tals. Eu ainda quero ver de pegar o Haki da Visão, que vai me ajudar bastante. Mas eu preciso de uma certa quantidade de level pra conseguir fazer isso. Mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível. E, mano, aparentemente eu tô dando bem mais dano golpeando os inimigos do que antes. Agora, quando eu dou um ataque, parece que eu dou bem mais dano. Eu não sei se o chute pega em todos. É meio complicado aí, mas é o que a gente tem no momento. Eu não tenho muito o que reclamar. Quando eu pegar o Breakdance aí, as coisas vão ser diferentes. E, cara, se pra pegar 50 de Maestria foi difícil, imagina pra pegar 40. Tipo, não que vai ser... Obviamente vai ser mais fácil, né? Mas vai ser complicado tudo do mesmo jeito. Tá, pelo menos a gente já pegou um pouquinho mais de Maestria. Vamos dar outra sequência de chute. Beleza, Maestria 16. Ok, o parceirão lá já vai voltar. Tranquilidade. Bom, deixa eu esperar todos voltarem. Que não vale a pena eu ficar, tipo, matando um por um, né, mano? Espera todos voltar que fica melhor pra mim. E, velho, a Black Lag tá indo. Vai ser melhor quando eu conseguir ir pro gelo, porque daí eu consigo derrotar o boss, mano. Lá já tem um boss melhor do que o Buggy. Então, quando eu conseguir ter level suficiente pra pegar a missão do Yeti, vai me ajudar pra caramba. Porque o Yeti, ele dá muito mais XP, muito mais Maestria do que o Buggy. Pelo fato da quantidade de level. O único problema é que a Black Lag, o Z, o ataque Z dela, ela é single target. O que isso significa? Que ela consegue só pegar apenas um. Então, vai ser bem difícil a gente conseguir upar ela usando as habilidades. Vai ter que ser mais do jeito que eu tava fazendo em usar aqueles ataques e correr, né? Eu vou ter que usar a Quake ao meu favor agora. Tá, já derrotei ele. E agora eu posso usar mais um desse. Pronto, subi de level. Agora já tomo os bicudão. Hum, não matou. Não! Tá, a gente conseguiu derrotar. Beleza, pronto. Ufa. Por enquanto é melhor mesmo a gente ir utilizando a fruta. Se bem que eu precisava dar uma boa de uma upada na minha vida. Pra poder, né, ter mais tranquilidade. Mas é uma situação complicada. Porque se eu uso na fruta, eu não consigo upar no outro. Daí eu não vou ter dano. E a gente fica nessa. Mas, ó, eu já tô Maestria 21. Daqui a pouco eu já consigo pegar um pouco mais e liberar o Breakdance. Que vai me ajudar muito na hora de derrotar e upar. Se eu tiver muita sorte, eu acho que eu consigo pegar dois levels agora. Tá, consegui chamar a atenção de todos. Vamos esperar porque não compensa usar o nosso estilo de luta. Vem cá, venham. Venham, crianças. Nossa, se ficar desse jeito assim, não vai me ajudar, não. Tá, eu acho que dá pra usar mais duas habilidades. Não sei. Nossa, jogou tudo na água. Tá, agora só falta você. Aí, parceiro. Ah, Maestria 24. É, de pouquinho em pouquinho, eu acho que a gente chega lá. Pra eu conseguir pegar... É, eu não vou conseguir upar dois levels como eu imaginei que eu iria conseguir. É difícil. É difícil. Mas agora que a gente tem um gold sobrando, é estudável a gente ir atrás de uma outra fruta. Porque, mano, a Quake, ela é forte. Talvez no futuro ela vá nos ajudar muito mais. Mas agora ela não tá sendo a melhor fruta pra gente. É algo que eu tenho que começar a pensar pra ver se realmente eu faço isso ou não, né? Se eu conseguisse pegar o breakdance, mano. Porque se eu chego perto pra usar esse ataque, eu quase morro, velho. Por isso que eu tô tomando muito dano. Tá, derrotei. Nossa, eu quase faleci, né? Tá, não derrotei. Beleza, subi de level. Cara, eu acho que eu vou upar um pouco na defesa. Derrotei. E boa. Acho que agora já tem o suficiente pra gente poder ir pro gelo, mano. Caramba. Eu gosto pra caramba da Ilha do Gelo. Aqui eu acho que ela vai ajudar bastante a gente. Mas a dificuldade aumenta, né? Porque agora, pelo menos, mais maestria eu vou conseguir pegar. O negócio é que eu acho que a Ilha do Gelo é para cá. Meu Deus do céu, mano. O barquinho é muito lento. Calma que um dia a gente chega lá. Pobre é um bicho engraçado, né, meu filho? Porque eu venho mais devagar. Demoro 30 minutos. Mas eu não pago mais caro pra pegar um barco, não. Hoje em dia, não, mano. Porque esses 300 pila, pra mim, é muito suado. Então, ó. Acabamos de chegar na Ilha do Gelo. Finalmente, mano. Deixa eu já pegar o baúzinho aqui, ó. Penda. E agora, ó. Level 90. Isso significa o quê? Que a gente já consegue pegar as missões aqui. E essa é a nossa nova Ilha. Deixa eu já pegar aqui, ó. Não! Meu Deus. Por que eu comprei? Eu comprei três katana. Ai, caramba. Eu sou uma anta, né, velho? Eu não prestei atenção e comprei um negócio. Ah, velho. Dá nada, não. Dá nada, não. Tal do jamanta, né, velho? Pelo menos eu tô estiloso agora. Gastei 60 mil nessa porcaria, né, mano? Ah, eu não acredito, velho. Tá, vamos lá. Venha cá, venham cá. Nossa, eu não dou tudo é longe. Se agora pros bichos voltarem aqui é 30 anos. Só toma. Nossa, mano. É muito dano que eles dão, velho. Ó, acho que o level 90 é o mesmo level que eu. Isso aí, isso aí. Cara, eu acho que agora eu vou pegar maestria muito mais rápido, mano. Eu vou ver com o Black Lag, porque daí eu pego o Break Dance. E o Break Dance é mais OP. Mas olha isso aqui, mano. Isso aqui não é erro meu de habilidade, não, viu? Isso aqui tem um nome chamado Santo Blox Fruit. Tá, por enquanto tá dificinho. Então eu acho que dá pra usar mais um ataque e daí eu uso a habilidade do Black. Ó, já deu mil. Toma. Nossa, opa. Muito mais rápido. Muito, muito, muito mais rápido. Cara, vale muito mais a pena. E, velho, dá aquele jeito, né, mano? Eu vou juntar todos aqui. Porque, né, não vale a pena eu só querer bater em um, né, mano? Vale a pena eu esperar e juntar todos, né, mano? Então a gente pega e junta se vale mais a pena. Depois qualquer coisa eu derroto os dois. No tempo que eu tô correndo dos outros três, eu pego mais missão. E fico assim, em vez de ficar matando igual no outro. Por que que os outros lá eu não fazia isso? Por que que o dos desertos eu não... Porque, mano, no deserto, qual que era o problema? Era muito longe. Então, tipo assim, não dava tempo de eu fazer esse rolê, velho. Então, tipo assim, não vale a pena fazer isso. E aí, porque, mano, do tempo que eu vou lá e volto, já reiniciava, entendeu? Então, tipo assim, é... Não valeria a pena eu fazer aquilo. Então, por isso que eu vou fazer aqui agora. Porque daí, mano, eu já deixo três miadas, já pego a missão. E a gente vai fazendo assim, mano. Esqueminha... Esqueminha ordineiro. Esqueminha esperto. Vamos ver. Na hora que derrotar um, eu paro e vou pegar a missão. Foi logo no único que não... Sai. Não recupera a vida, não. Nossa, quase derrotei, mano. Mas olha. Deixa eu derrotar você. E pronto, meu parceiro. E, cara, dá muito mais XP isso daqui. Muito, muito, muito mais. O fato de eu falar que dá muito mais XP... Isso vem do motivo de que, simplesmente, eu consigo ser mais rápido. Então, por isso que dá mais XP. Agora aqui, eu tenho mais espaço pra poder usar o terremoto. Então, vai ser muito difícil eu bugar os personagens e jogar eles longe. É só eu ficar indo de lá pra cá. Quando eles vêm pra cá, puxa eles pra cá. Do outro, só vão pra lá. E, quando ele estiver chegando aqui, eu vou pra lá, mano. E, assim, eu vou o punch, né, meu parceiro? E, mano, eu tô indo sem missão mesmo. Por quê? Porque, velho, só falta um ou dois. Falta pouco, mano. Pra gente conseguir aí, né... Opar o nosso black lag. Então, tipo assim, mano, eu tô indo bem na cautelinha aqui, tá ligado? Vou puxar esses dois aqui agora. Se bem que eu já podia ter feito uma missão, né, mano? É aquele famoso negócio, né? A gente quer fazer um negócio mais de boica. E não é o mais de boica, né, mano? Porque é mais difícil, mano, juntar todos e tal. E ficar fazendo, etc. E eu já tô, mano, há um bom tempo aqui, velho. Tipo, entre um corte e outro, mano, levou tempo, velho. Porque, tipo, mano, não parece, velho. Mas eu gasto muito tempo pra poder fazer as coisas. Porque é difícil, tá? Ok, vamos ver se eu consigo não morrer pra ele. E pronto, mano. Agora eu tenho breakdance, velho. Que, tipo assim, mano, vai sair rebentando a purunguites de todo mundo, mano. Cadê o breakdance, ó? Agora sim, ó. Agora sim, mano. Agora sim. Agora eu consigo fazer as coisas mais de boa, velho. Porque, pô, velho, tava difícil, mano. Tava difícil. Breakdance agora, pelo menos, eu consigo acertar em geral. Então, isso vai ajudar bastante, mano. Se eu conseguir o barragem, aí vai ajudar mais ainda. Porque, velho, eu fico oscilando entre todos, tá ligado? Corro. Uso os ataques da Quake. O ruim é que o combo de chutes não dá muito pra usar, né, velho? Mas, pá, dá pra dar um tchá. E eu queria entender o que tá acontecendo com esse servidor do Roblox, hein, mano? Mandou tudo longe, velho. Mandou lá embaixo, tio. Olha, e aqui? Finaliza no breakdance. Meu Deus do céu, mano. Agora pra ocupar essa backlag vai ser um tiro, meu parceiro. Um tiro mais família. É isso. Esse foi mais um vídeo. Mais um vídeo aqui da nossa série difícil pra caramba. Se você gostou, não se esquece de deixar aquele like. É muito importante. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Tchau.